A negoca com minha amiga dela, e essa história eu desmito Não foi culpa, minha morro foi culpa do meu pinto Não foi culpa, minha morro foi culpa do meu tempo Alegou que eu comi a amiga dela e essa história eu desvito Não foi culpa minha, amor, foi culpa do meu peito Culpa, culpa do meu peito, vai Não foi culpa minha, amor, foi culpa do meu peito Culpa, culpa do meu peito, vai A Flavinha é mó gostosa, rainha do anal Não pode ver minha piroca que ela quer Agora cê vai, sua filha da puta Quer trepar no pau, quer trepar no pau Não pode ver minha piroca que ela quer trepar no pau Quer trepar no pau, quer trepar no pau Não foi culpa minha, amor, foi culpa do meu peito Não foi culpa minha, amor, foi culpa do meu peito Ai, aralho Alegou que eu comi a amiga dela e essa história eu desvito Não foi culpa minha, amor, foi culpa do meu peito Não foi culpa minha, amor, foi culpa do meu peito Alegou que eu comi a amiga dela e essa história eu desvito Não foi culpa minha, amor, foi culpa do meu peito Culpa, culpa do meu peito, vai Não foi culpa minha, amor, foi culpa do meu peito Culpa, culpa do meu peito, vai A Flavinha é mó gostosa, rainha do anal Não pode ver minha piroca que ela quer Agora cê vai, sua filha da puta Quer trepar no pau, quer trepar no pau Não pode ver minha piroca que ela quer trepar no pau Quer trepar no pau, quer trepar no pau Não foi culpa minha, amor, foi culpa do meu peito Ai, aralho